O programa SESI de Gestão Escolar nos convida para entendermos a escola como um sistema formado por áreas distintas e complementares. O curso PSG foi extremamente enriquecedor e a minha experiência que mais trouxe satisfação e aprendizagem foi a identificação, análise e seleção das perguntas críticas. Vem nos possibilitando debater e discutir novos caminhos e processos para uma escola eficiente do século XXI. De forma que não só os pais, os alunos, mas toda a comunidade escolar também possa se envolver e principalmente democratizar a utilização desses dados e de como a escola acontece, como a gente impacta a vida das pessoas e quais são as experiências dos alunos conosco e que eles levam para fora da escola. Para avançar os indicadores de qualidade da aprendizagem, isso passa diretamente pela capacidade analítica, pela capacidade do gestor de analisar o dia a dia escolar e identificar as áreas que carecem de ajuste, que carecem de melhorias. Eu percebo que houve um grande arranjo de todas as competências que um gestor precisa para realmente ser assertivo e melhor conduzir todas as necessidades de uma comunidade escolar. Pois já saímos de cada encontro com aquela vontade de fazer novas coisas, novas estratégias em prol da qualidade da educação. Para mim, o momento mais importante durante esse percurso no PSGE foi a aplicação da pesquisa de satisfação. Qual o impacto algumas práticas docentes causam no real desenvolvimento e aprendizagem do aluno? Como isso pode ser mensurado? Ao concluirmos a análise do levantamento de evidências com o meu grupo gestor, já colocamos a mão na massa. O diagnóstico traz esses vários olhares do nosso grupo externo, dos nossos clientes, como também do nosso grupo interno. Porém, a gente não pode esquecer de um dos grandes princípios que a gente visualizou dentro do programa SESI de gestão escolar, que foi a gestão financeira. Os dados financeiros precisam de monitoramento, controle e ação para o equilíbrio da gestão econômica. E eu quero dizer que viver essa experiência nos ajudou a sair do lugar de que tudo está bom e que pode ser melhorado, principalmente porque nós adentramos naquilo que era crítico. E essa certificação nos desafia a sermos melhores todos os dias. O nosso grande objetivo é melhorar continuamente os nossos processos e, sim, agregar valor à nossa escola. Música 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 Legenda Adriana Zanotto